E, na verdade, nós estávamos monitorando essa situação do cavalo no telhado, que não sabíamos que se chamava caramelo, nós não sabíamos da repercussão que tinha tomado a nível mundial. E, a partir daí, nós fizemos as monitorações, as buscas. Um dia antes, nós tentamos encontrá-lo, mas, devido a um mau tempo, tivemos que sair da água e retomar no dia seguinte, depois de 4,5 km de buscas na água com o barco junto aos bombeiros, nós o encontramos. Quando estavam a tratar do resgate, já ele era mundialmente conhecido. O estar ali. E vocês já sabiam que ele estava ali há muito tempo, em cima do telhado, naquela posição. Exato. Ele nunca se sentou, nunca se deitou. Não. Nunca lhe faltaram a força nas patas. Não havia nenhum indício no telhado de que ele havia se movimentado. Então, ele provavelmente ficou ali 4, 5 dias, que é onde se tem a imagem do helicóptero, é o que se acredita, pode ser que ele tenha ficado até mais, e ele estava parado, aguardando o resgate ali. E ele era dali daquela zona? Ou ele pode ter nadado, pode ter passado por muito para chegar até aquele... No fundo, aquele era uma jangada de salvamento, não é? Aquele telhado. Ele passou por muito até chegar ali. Exato. Provavelmente acredita-se que ele tenha nadado, e a água estava acima do nível do telhado, ele conseguiu se apoiar, e a hora que a água baixou, ficou aquela imagem mundialmente conhecida. Mas ele com certeza nadou até ali. Ele não era da região. Quando se vê um animal deste tamanho, perante um caos absolutamente instalado naquela região, e é uma região bem grande, não é? Quando se vê aquele caos e perceber, estudar como é que se vai tirar dali aquele animal tão grande, que estratégias é que vocês encontraram para o tirar? Porque o helicóptero não foi possível. Não foi possível. Eu acho que o grande segredo foi a integração do Corpo de Bombeiros junto à equipe de veterinários voluntários, que éramos nós, e esse planejamento possibilitou que, juntando a expertise do bombeiro, do salvamento, e a expertise do veterinário, chegássemos ao sucesso. E é isso que nós defendemos, essa integração para o sucesso. E em algum momento tem que pensar, isto não vai correr, vai. Sempre passa na cabeça, mas acredito que a preparação, o treinamento prévio, que é o que nós vamos fazer aqui, e posteriormente as ações conjuntas possibilitam com que a gente chegue num resultado positivo. Como veterinário, quando chegou ao pé dele, pensou, ele já está tão debilitado que isto já não vai ser nada. Exato. Porque vocês também estavam muito pressionados pela própria sociedade e pelo mundo inteiro a olhar para este resgate, não é? Exato. Se calhar se não tivesse este mediatismo todo e o animal estivesse muito, muito mal, se calhar tinham feito outra coisa qualquer, não é? A gente nem vai pensar nisso, mas pronto. Mas ele tinha capacidade de sobreviver a este resgate. Sim, foi feita uma análise clínica, uma avaliação médica ali no local. Mesmo sabendo dos riscos, nós optamos por anestesiá-lo e colocá-lo no bote. Então, o animal colaborou muito, clinicamente, comportamento. Como é que ele estava? Ele estava calmo, porém desidratado, com algumas alterações clínicas, por não tomar água e não comer. Mas ele colaborou pelo comportamento. Ele deixou com que nós pudéssemos trabalhar isso com o outro. Eu acho que foi emocionante, foi muito emocionante ver o cavalo ali e depois foi muito emocionante ver também como ele foi dócil, não foi? A deixar-se levar e a deixar-se resgatar. O que não é tão comum e, graças a Deus, ele colaborou e fez com que o resultado também fosse positivo. E como é que ele está hoje? Hoje ele está muito bem fora de risco, está sendo ainda assistido no hospital veterinário e agora aguarda a parte legal para ele poder ser encaminhado para adoção ou aguardar o tutor ou o proprietário aparecer. Já apareceram umas quantas pessoas, às vezes, diversas pessoas, mas não conseguiram comprovar ainda que, de fato, são os donos do caramelo.